olá pessoal tudo bem mais um vídeo para o canal hoje é um vídeo de desafio para replantar para plantar numa bolsa que o canal fran com plantas me fez obrigado por ter se lembrado de mim fran mas antes eu quero mostrar essa plantinha da sogra era um galinho gente desse famoso dinheiro em pencas que é também o tostão né então alastrado no cimento estava num balde verde azul e agora está assim ó muito lindo em vários debaixo de vários vasos ele está se alastrando olha isso como que está bem verdinho a criança ainda olha essa moita de dinheiro em penca né só que não né só o nome bem lindo bem verdinho e essa parte pega só a tarde olha isso que belezinha tem baixo dos bancos do banquinho tem essa plantinha gente olha isso embaixo ó que beleza como tem dinheiro em hum e eu trouxe da viagem onde eu fui essa casca de pinos essa pinha deixei de molho né pessoal para que tivesse alguma bactéria né agora eu quero colocar em cima das minhas plantas essas pinhas essa se pinos e eu vou replantar nessa bolsa quero fazer um arranjo bem bonito pronto ok vai ficar lindo 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 tem essa bolsa já tem um tempão que já tá até esfarelando a coitada mas vou reaproveitar e plantar minhas plantinhas aí que vai ficar um show e olha como ficou a minha bolsa cheia de calanchóis tem de tudo um pouquinho tem a mãe de mil tem a marmora até a marneiriana tem a tubinho tem uma tradescântia bem lindo gente olha vai ficar no sol vai ficar em cima desse tronco que eu tenho algumas plantinhas em volta desse tronco ela vai ficar por enquanto aí não dá para pendurar porque as coitadas vai se apertar todas elas ok era isso que eu queria contar para vocês mostrar para vocês e para continuar o desafio eu vou desafiar um novo canal canal da eliane da elaine um tantinho de verde olha que belezinha ok espero que todos gostem curta comente compartilhe que elaine fica à vontade ok um beijo a todos e até o